Mais um dia aqui na fazenda pessoal Olha o que é que tá vindo aí, ó, a vista Olha essa barra de chuva que tá se formando A torre tá bem alta aqui, eu tava lá na pista, cheguei agora Essa torre é muito alta, aí se formou essa parte aqui de baixo O trovão Oh, coisa linda, rapaz Só se pondo ali, ó, as galinhas d'água aqui Pra dizer que no mês de janeiro, até que chegando pra fevereiro Tinha uma gota d'água, olha como já tá essa lagoa A frente também tá outra barra se formando Os trovões Oh, coisa bonita Relâmpago pra todo lado Essa parte aqui na frente aqui da casa Pro lado de lá também muito relâmpago Se Deus quiser Caiu a chuva amanhã de manhã, eu mostro pra vocês Quem sabe já tá sangrando já a lagoa Tchau 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 Tchau